Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos para o nosso primeiro tecão, nosso primeiro simulado e eu espero que vocês tenham saído muito bem nesse tecão. Então já deixa aqui nos comentários, a gente vai acompanhando, respondendo vocês e vambora. Domingão, dia de tecão, dia de treinar direito de processo de trabalho para ganhar 10 pontos, 10 questões. Então é o nosso fechamento, então é o que vai acontecer. Vamos conferir? Primeiro simulado, Renzete, eu acho que você pegou um pouco leve, é verdade, peguei um pouco leve, a gente vai aquecendo as turbinas, temos mais dois simulados para fazer. Então você que não faz parte do GE, que está aqui no meu canal do YouTube, corre para o GE, pega o link lá no meu Instagram, no arroba prof.renzete, chama no privado, que eu te mando o link, você está perdendo tempo, você tem que vir para o nosso GE fazer parte do nosso grupo de estudos para a primeira fase do 41º exame de ordem. Sem delongas, podemos ir, time? Som legal, me ouvem bem? Pessoal interagindo aqui? Beleza, então vamos embora. Bora lá para a nossa primeiríssima questão, questão que diz assim. Olha lá, vamos ver. Questão de número 1, né? Nossa primeira questão. Opa, já estava aqui marcado, mas está marcado errado, então não tem nenhum problema nenhum. Eu já vou até apagar essa questãozinha aqui. Está errada mesmo, então não tem nenhum problema. Falha, 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 falha. Bom, vamos lá. Primeira questão diz assim. Deixa eu até ficar aqui também junto com vocês. Pode-se afirmar com relação ao contrato de experiência. Doutores, contrato de experiência é modalidade de contrato a termo, modalidade de contrato por prazo determinado, em que empregado empregador vão se testar, vão se conhecer. Então a letra diz assim. Não há direito a aviso prévio nos contratos de experiência rescindidos antes do prazo acertado. Quando o contrato contiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, muito pelo contrário, minha gente, por força do artigo 481 da CLT, se houver a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, também chamada cláusula do aviso prévio, vamos aplicar para o rompimento antecipado do contrato de experiência, repito, que é a modalidade de contrato por prazo determinado, as regras do aviso prévio, as regras da rescisão do contrato por prazo indeterminado. Então isso é uma exceção, porque via de regra não há que se falar em aviso prévio quando eu falo em extinção de contrato a termo, quando eu falo em extinção do contrato por prazo determinado. Por quê? Porque as partes já sabem desde o início, quando começa, quando fim desse contrato. Então quando fala que não há direito aqui, se há cláusula, errado. Há direito sim, inclusive, porque há essa cláusula do artigo 481 da CLT. Letra B. Cabe aviso breve nas decisões antecipadas de contrato de experiência na forma do artigo 481 da CLT? Pois é, é o gabarito, ficou fácil, né? E eu ainda coloquei até o dispositivo aqui, ficou fácil, porque eu acabei de falar, se o contrato a termo, se o contrato por prazo determinado, quando tiver a cláusula assecuratória, esse nome gigante, está, minha gente, cláusula, escreve até no chat aí, cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, também é chamada cláusula do abiso prévio, é a mesma coisa. Vamos ver as demais, não custa. Letra C. Aos contratos por prazo determinado que não contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, antes de expirado o prêmio estipulado, aplicam-se os princípios que regem, são dos contratos por prazo indeterminado. Errado, gente. Veja, se eu não tenho a cláusula, eu não vou aplicar as regras do contrato por prazo indeterminado. Eu só aplico as regras de rescisão do contrato por prazo indeterminado, que é o abiso prévio, exatamente na exceção. Se o contrato por prazo determinado, exemplo, é que o contrato de experiência contiver a cláusula assecuratória. Letra C está fora. Letra D. O contrato de experiência não pode ser prorrogado, sob pena de ser descraterizado, passando a ser regido pelas normas pertinentes aos contratos por prazo indeterminado. Errado, errado, errado. Doutores, vamos lembrar, isso é muito bom. O contrato a termo, o contrato por prazo determinado, ele pode ser prorrogado uma única vez dentro do prazo máximo de validade. O contrato de experiência tem um prazo máximo de 90 dias. Não fale três meses que está errado, tá? Prazo máximo de 90 dias. Então, eu posso prorrogar uma única vez dentro do prazo máximo. 45 mais 45 dias, muito comum. 60 mais 30, sei lá. Isso eu posso. O que eu não posso fazer é prorrogar mais uma vez. Se eu prorrogar mais uma vez, ele automaticamente vira um contrato por prazo indeterminado. Não esqueçam disso, tá bom? Então, super, mega, ultra, power. Confere aí, confere aí, Renzete. Gabarito, letra B de bola. Nosso gabaritão, então, da questão 1, letra B de bola. Certeza que você acertou. Vamos, então, pra nossa próxima questão. Questão de número 2, que diz assim. Sobre hipótese de suspensão do contrato de trabalho. São hipóteses, perdão, de suspensão do contrato de trabalho. É certo. Bora lembrar. Suspensão é o sem nada. É o sem trabalho, sem salário. Sem trabalho, sem salário. Interrupção, sem trabalho, com salário. Sem trabalho, com salário. Suspensão, vou puxar o S. Sem trabalho, sem salário. Então, bora lá. Por motivos de calamidade ou força maior, pelo tempo máximo de 90 dias de suspensão, cri, cri, cri. Nunca estudei essa hipótese na CLT, Renzete. CLT tá aqui atrás, amarelinha, 36ª edição, novinha, acabou de sair, editora Justfódio. Novinha, novinha. Só você ir lá conferir o site da editora. Então, não vi essa previsão. Vou colocar um x aqui do lado e vou para a letra B. Ausência por motivo de doença após o 15º dia? Perfeito. Após o 15º dia, o contrato fica suspenso. Até os primeiros 15 dias, o contrato está interrompido. Então, a letra B não vou marcar, porque eu quero o exceto. E a B está correta. Letra C. Suspensão disciplinar. O nome já diz, né? Suspensão disciplinar. Obviamente, uma hipótese de suspensão contratual, então não vou marcar, porque eu quero o exceto. Greve, salvo acordo em contrário ou decisão da JT. Isso. A greve, de acordo com o artigo 7º da lei de greve, lei 77 e 389, é por excelência uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Ah, mas os empregados negociaram com o empregador à volta? Aí é diferente. Aí são as exceções como está aqui, salvo acordo em contrário entre empregado e empregador ou decisão da JT. Mas fora isso, greve suspende o contrato de trabalho, sim. Por isso, se eu quero, que não é hipótese de suspensão contratual, então já localizamos, já pode carimbar, já pode confirmar, porque você acertou, tenho certeza. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A da aprovação. Dá o confere aí, Reisete. Gabarito, letra A. Vamos que vamos, doutores. Juntos. Primeiro teclão, quadragésimo, primeiro exame de ordem. O meu time do GE. Três. Com relação ao empregado aprendiz, empregado aprendiz, lembrando que o aprendiz, ele é empregado nos moldes da CLT. Aprendiz, contrato por prazo determinado, contato formal, tudo certo. O estagiário não é empregador. Estagiário é relação de trabalho, diversa relação de emprego, mas o aprendiz, ele é empregado. Letra A. Contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito, legal, ele é formal, e por prazo determinado, lindo, em que o empregador se compromete a segurar ao maior de 14 e menor de 18 anos, inscrito em programa de aprendizagem, uma formação técnico-profissional compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Certo ou errado? Errado, errado, errado. É de 14 a 24, não é menor de 18. É de 14 a 24 anos. Tá o errinho aí, gente. Toma cuidado com isso. Leiam o artigo 428 da CLT pra quem ficou com dúvida. Letra A está fora, 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 fora. Letra B. O que a letra B diz? Vamos lá, deixa eu ficar aqui porque cortou pra mim. Letra B. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na carteira de trabalho e previdência social. Sim, ele é empregado. Matrícula e frequência do aprendiz na escola. Caso não haja concluído o ensino fundamental, inscrição em programa de aprendizagem, desenvolvido sob orientação de entidade qualificada, informação técnico-profissional metódica. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Não, 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 Renzete. Não é ensino fundamental, pegadinhas de banca. É ensino médio, artigo 428, parágrafo primeiro da CLT. A pegadinha tá ali. Não é ensino fundamental, ensino médio, artigo 428, parágrafo primeiro da CLT. Fora. Letra C. O contrato de aprendizagem não pode ser estipulado por mais de três anos, exceto o contrato de aprendiz porto de deficiência. Errado, 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 errado. O prazo máximo, já é um contrato por prazo determinado, não é de três anos, e sim de dois anos. Contrato por prazo determinado com prazo máximo de dois anos, exceto o aprendiz com deficiência, que ninguém porta uma deficiência, mas é a nomenclatura que ainda está na CLT. Mas é o aprendiz com deficiência. Então, letra C também tá errado. Renzete, tudo errado. Então, não tem jeito, né? A gente já localizou, então, gabaritão. Letra D, o gabaritão. Acertei, que diz lá. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada. Cuidado. Aprendiz não tem distribuição, não tem compensação. Aprendiz não faz horas extras. Diferente quando fala empregado menor, ponto final. Aí temos exceções lá, duas, no artigo, vale a pena você observar, 413 da CLT. Então, 413 da CLT traz duas exceções, situações diferentes. Aqui é o aprendiz, contrato especial, contrato formal, contrato por prazo determinado, cujo prazo máximo é de dois anos, salvo aprendiz com deficiência. Mas tá aqui. Não pode compensar, não pode fazer horas extras. Bora carimbar esse resultado. Bora carimbar. Gabarito, letra D de dado, minha gente. Tomara que você tenha acertado mais essa. Certeza que você acertou, certeza. Bora lá, Renzete. Questão de número 4. Diz assim. Previsto na Constituição Federal e na CLT o adicional noturno. É um pagamento efetuado aos funcionários que trabalham no período noturno. Ó, esse benefício funciona como uma maneira de amenizar o desgaste sofrido pelos trabalhadores que precisam trocar o dia pela noite e podem vir a enfrentar diversos problemas relacionados à saúde mental e física. Verdade. O percentual mínimo de acréscimo no valor pago pela hora noturna trabalhada e o período em que é considerado noturno são, respectivamente. Doutores, questão perguntou assim de uma forma ampla, geral. A gente tá falando aqui do empregado urbano nos moldes da CLT. Se fosse uma questão envolvendo o trabalhador rural, aí seria específico, tá? Aqui no nosso tecão também. Então, bora lá. A letra D diz assim pra gente. Vamos lá. Opa! Eita! A letra D chegou aqui. É fácil essa, né? 15% de 21 mais 6. O adicional já tá errado, né? De 15. Já tá fora. Nem olha o resto. B, 18. Não dá, né, gente? Olha, C. 20% das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. É a boa. 25% tá errado porque seria uma hipótese do empregado rural. O rurículo, o adicional, é de 25%. Ou rural agricultura ou rural pecuária. O empregado urbano nos moldes da CLT, aí sim, o adicional, ele é de 20%. Carimba, 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 carimba. Gabarito letra C, minha gente. Certeza que está acertando tudo o nosso primeiro tecão direito de trabalho. Bora lá pra nossa próxima questão que diz assim. Questão 5. Fechar trabalho. Regina ocupava há 3 anos um cargo efetivo na administração pública sem prévia aprovação em concurso público. Informação valiosa. Uma vez que essa situação havia ocorrido após a Constituição Federal de 88, a justiça competente declarou o contrário de Regina nulo, garantindo-lhe o pagamento da contraprestação pactuada já recebida pela obreira para evitar enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Sim, ela laborou, né? De acordo com a doutrina e a norma de regência, é correto afirmar que... E aí? Letra A fala... Opa! Ih, tá vindo do antes do tempo. Ah! Letra A fala o quê pra gente? Letra A fala... Tratos de contrato ilícito não havendo direito ao depósito do FGTS? Gente, eu falo em contrato ilícito se houvesse alguma tipificação criminal. Não tá falando isso. Eu não sei o que a Regina fazia, mas em tese o trabalho é um trabalho, a atividade era lícita. Só não cumpriu a regra da CLT. Então, por isso, é um trabalho proibido da Constituição Federal, perdão, que aborda o princípio do concurso público no artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2 da Constituição Federal. Só isso. Eu estou chutando aqui o princípio do concurso público, mas falar que a atividade que ela exercia é uma atividade ilícita não dá, é forçar muito. É um trabalho proibido, não está seguindo os ditames legais. Vamos voltar lá. Então, a letra A fala que é ilícito, eu já vou cortar. Ilícito não. Letra B. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada trabalhadora por ser hipótese contrato proibido? Contrato proibido. Trabalho proibido, me parece boa. C. A situação retrata caso de trabalho proibido, cuja irregularidade afasta o FGTS? Opa, aqui eu vou ter que conhecer, Reisete, não tem jeito. Letra D. É devido ao FGTS para não prejudicar a Regina, mas a situação é grave, traduz o exemplo do trabalho nisso. E ilícito não. Então, fiquei entre a letra B e a letra C, aí só conhecendo. Conhecendo quem? A súmula 363 do TST. Súmulas caem? Despencam na tua prova. Então, por isso que a gente organiza tudo pra vocês lá nas revisões aqui do GE. Tem lá os nossos slides, não é isso? Tem lá a jurisprudência, a lei seca, o esqueminha, tudo lá. Quem tá fora do GE, tá perdendo. Já entra no nosso grupo. Vai lá no meu Instagram e me chama. Me pede, arroba prof. Reisete. Gente, a súmula 363 fala que esse contrato, de fato, é um contrato proibido, porque não observou a regra do concurso público. Mas o empregado tem direito a receber o quê? Aos salários correspondentes ao período trabalhado, bem como os depósitos do FGTS. Por isso, agora sim, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, gabarito B de bola. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada à trabalhadora, por ser hipótese trabalho proibido, minha gente. É trabalho proibido. Agora confirma, agora confirma, agora confirma. Gabarito B de bola. Anotem. Súmula 363 do TST. Quem não conhecia, é bom dar uma letra. Tranquilo? Beleza? Você trouxe ela pra gente, Reisete? Não acredito. Você trouxe? Trouxe. Tá aqui a Súmula 363. A contratação de servidor público após a Constituição Federal sem prévia aprovação em concurso público encontra óbvio, sem contra barreira, no respectivo artigo 37.2 e parágrafo 2º, sendo-lhe conferido direito ao pagamento da contraprestação factuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora, do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Então, duas parcelinhas vão receber. Acabou. Salários correspondentes ao período, bem como os depósitos do FGTS. Joia? Dá aquela respirada. Bora pra processo? Bora pra processo do trabalho, então. Primeiríssima questão que diz assim. Após o trâmite processual executivo, em face da reclamada... O pessoal me falou no privado que o processo foi um pouquinho mais difícil. Esse chat lindo aqui confirma? O processo foi mais difícil? Me fala aí. E outra coisa. Reclamação. Reclamo mesmo. Não tô vendo sub-like nenhum. Cadê o coraçãozinho? Tô sozinho? Tô sozinho? Após o trâmite processual executivo, em face da reclamada pessoa jurídica, houve a instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, contra os sócios referido à sociedade empresária, o qual foi acolhido após o exercício contraditório para incluir os sócios no polo passivo da ação executiva. Intimados da decisão de inclusão, os sócios resolvem recorrer. Qual recurso cabível contra a referida decisão à luz da CLT? Gente, em que fase a gente tá? Execução. A gente tá na fase da execução. O IDPJ, na fase de conhecimento, não cabe nenhum recurso, por ter natureza de gestão interlocutória. Velho papo. Decisões interlocutórias no processo de trabalho são recorríveis de imediato. Então, o IDPJ, na fase de conhecimento, é possível o incidente? É. Não cabe nenhum recurso. Agora, se ele acontece aqui na fase da execução, como é o caso, cabe sem recurso. Se eu tenho uma decisão na execução, qual recurso cabível? Agravo de petição. Execução, petição. Execução, petição. Ficou fácil demais, não ficou? Vamos lá, então, para as hipóteses. Letra A... Opa! De novo, tá indo. Letra A fala agravo de instrumento? Não. Recurso ordinário? Não. Embargos? Não. Agravo de petição. Gabarito D, perdeu a graça, que já soltou aqui antes, mas escoarimba aí. Letra D de dado. Primeira questão de processo de trabalho. Sem que falar ali só embargos, só para ficar claro isso também. É embargos ao TST, né? Embargos de declaração não nem caberia também nessa hipótese. Próxima questão. Questão 2. Após a interposição de recursos de revista pela recorrente, perante o TST, referindo o recurso, foi admitido para a primeira turma e a ele foi negado o provimento. Na mesma semana em que houve a intimação do acordo de julgamento de revista, a recorrente tomou conhecimento de que a segunda turma, quer dizer, outra turma, a primeira foi o meu recurso de revista, a segunda turma, havia julgado o caso análogo e decidiu de maneira diametralmente oposta àquela que havia sido em seu recurso. Diante da situação, qual a medida processual adequada a ser adotada perante o TST, ou colendo o TST, objetivando a uniformização do entendimento perante o mesmo fato? Gente, se eu já estou no TST, eu não tenho para onde correr. Eu tenho duas turmas no TST, atualmente a gente tem oito turmas, que pensam diferente. Lembram das aulas teóricas? Turma que diverge turma. Turma, 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 turma. O que cabe? O que cabe? Embargos ao TST. Cabe embargos ao TST para o próprio TST. Se elas estão divergindo, vou até um pouquinho ali na revisão aqui, cabe embargos de divergência, minha gente. Embargos de divergência para o próprio TST. Vai lá para a SDI. Artigo 894, índice 2 da CLT. Vamos buscar? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Está lá. Letra A fala reclamação perante a presidência do TST. Não. Embargos? Sim. Falou só embargos. Embargos ao TST. Artigo 894, índice 2 da CLT. Agrado de instrumento não é só para destrancar recurso trancado. Conflito negativo de competência, muito menos. Carimba aí, carimba aí, carimba aí. Gabarito, letra B de bola, segunda questão de processo do trabalho, doutores. E vamos lá para a nossa terceira questão, que diz assim. Cabe embargos de declaração da decisão monocrática do relator previsto no artigo 932 do CPC. Se a parte pretende, então, somente juízo integrativo, retificador da decisão e não modificação do julgado. Isso no corpo dos embargos de declaração. A parte postular, revisão do mérito da eleição monocrática, cumpre ao relator fazer o quê? Gente, decisão monocrática de relator é sempre atacada por quê? Por agrava interna ou regimental. Repete, repito, repete, repito. Decisão monocrática do relator sempre atacada por agrava interna ou regimental. Acabou. Show. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Uma situação totalmente contrária é embargos de declaração para sanar um vício, uma omissão, uma obscuridade, o que for, né? Clarear ali um detalhe. Cabe também decisão monocrática? Cabe. Só que se eu estiver utilizando os embargos de declaração na decisão isolada monocrática, com outro sentido, rever a decisão, o que o desembargador ou o ministro relator, não sei, tem que fazer? Olha lá. Deve conhecer, não conhecer, perdão, monocraticamente os embargos de declaração. Uma vez que eventual efeito modificativo dos embargos de declaração, somente poderá ocorrer em virtude de correção de vista da decisão embargada, o que não houve expressamente. Então, não conhece monocraticamente, de fato, de errado, deixa aí. Essa é a B, né? Faltou a letra A. A gente não leu a letra A, perdão. Letra A. Não conhecer monocrariamente os embargos de declaração que não se enquadram na hipótese escrito no abcete A da CLT. Será que é essa? Então, A já lemos, a B também, vamos para C. D. Determinar a manifestação da parte contrária no prazo de cinco dias após encaminhar para o julgamento pela turma. Então, ele aceitou, acolheu. D. Converter os embargos de declaração em agravo, agravo retido regimental, submetendo ao pronunciamento do colegiado após intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, complementar razões recursais de moda justálica e exigências legais. É o gabarito, minha gente. Letra D de dado. Pega lá, súmula 421 do TST. Repetindo, súmula 421 do TST. Nesse caso, ele vai receber esse embargo de declaração e vai converter em agravo interno regimental diante do princípio da fungibilidade, lembra? Fungibilidade ou conversibilidade, bem como da rapidez, da serenidade processual. Ele não vai decidir, porque, na verdade, está usando o recurso errado. Só pelo princípio da fungibilidade ou conversibilidade, a gente vai aceitar. Legal? Joia? Confirma, confirma, confirma? Confirmo! Gabarito D de dado, súmula 421 do TST. Vamos lá para a questão de número 4, de processo de trabalho. Ao interpor um recurso ordinário no quinto dia do prazo legal, o recorrente não comprovou ter realizado pagamento de depósito recursal devido, fazendo somente no oitavo dia do prazo, mediante a juntada de simples pedição, alegando a possibilidade do pagamento posterior nos termos do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Referido recurso não foi conhecido por deserção, recurso deserto, uma vez que o tribunal considerou ser inaplicável a referida norma, por não se tratar de complementação de depósito parcial, mas sim de comprovação ulterior de pagamento integral. Diante desse caso, no âmbito coleta do TST, a referida decisão é considerada o quê? Não deu prazo nenhum. Vamos ver? Letra A. Acertada. Uma vez que não é possível o pagamento de depósito recursal em data posterior ao protocolo do recurso. B. Equivocada. Uma vez que o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso, de modo que a interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. É a boa! Letra B. De bola. Súmula 245 do TST. Minha gente, não importa. Se eu tenho prazo lá de oito dias pra interpor o meu recurso ordinário, e eu sou um advogado diligente, tô representando a parte reclamada, já interponho o RO no quinto dia, ok? Sai na frente. Eu tenho até o oitavo dia pra comprovar o preparo. Custas mais depósito recursal. Tá lá o depósito recursal que tá falando a questão. Tem até o oitavo dia o prazo alusivo ao recurso, ok? A única exceção que nós temos, de acordo com o artigo 897-899, eu dou memória agora, parágrafo 7º da CLT, é em relação ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o único que existe, que no ato da interposição do agravo, você comprove o depósito recursal, tá? Então, é a única exceção. Fora isso, sempre no prazo alusivo ao recurso, de acordo com a súmula 245 do TST. Bora lá! Vamos ver as demais, não custa. Letra C. Acertado, uma vez que tanto o pagamento do depósito recursal, quanto a comprovação de sua realização, deve ser realizada no momento da interposição. Não! É no prazo alusivo ao recurso. D. Equivocado, uma vez que na hipótese de não comprovar, não comprovação, perdão, do depagamento do depósito recursal, seria o caso de intimar o recorrente, realizar o recolhimento em dobro. Vixe Maria, que isso não existe em nenhum lugar do mundo. Tá fora, fora, fora. Confirmando o carimbo aí. Gabarito B de bola. Gabarito B de bola, súmula 245 do TST. Espero que você tenha acertado. Vamos para a última questão de processo? Já pensando no segundo tecão? Bora lá, então. Questão 5. Na ata da audiência de reclamação trabalhista, da reclamação trabalhista movida por Caio contra seu ex-empregador, ficou estabelecido que o reclamante estava acompanhado do seu advogado, que foi devidamente identificado, pois seu nome não constava em procuração juntada aos autos com a peça de gênesis. Considerando esses fatos e o entendimento consolidado do TST, a referida ata equivale. Que vale a quê? Veja, se o advogado não tem procuração, mas foi identificado no processo, ele certamente é um advogado investido de que, gente? De mandato tacitô. Artigo 791, parágrafo terceiro da CLT. Artigo 791, parágrafo terceiro da CLT. Esse é o advogado investido de mandato tacitô, não tem procuração, foi até audiência comigo, se apresentou com o meu advogado, juiz confirmou, constou o nome na ata, ele pode praticar os atos de foro em geral tranquilamente. Bora lá. Letra A diz para a gente assim, há uma procuração à judícia, extra atualizando com o advogado, assine eventual recurso. É boa? É boa? Vamos ler. B, há uma concessão escrita de poderes, mas não autoriza que o advogado assine eventual recurso, poderes para foro em geral, pode. C, há um mandato apodiacta com poderes gerais e especiais, autorizando que o advogado assine eventual recurso. D, a autórgica tácita de poderes para o foro em geral, autorizando que o advogado assine eventual recurso. Claro, é mandato tácito. Então, não tem nada escrito, não tem esse formalismo, não. Não, é que o advogado não assine, né? Lógico que pode. Então, letra D de dado. Confere aí, já faz o checklist que você fechou, gabaritou o primeiro tecão. É isso, gente. É isso mesmo. Então, nesse caso aqui, só para reforçar, é o mandato tácito, artigo 791, parágrafo terceiro da CLT. Pode o advogado praticar os atos de foro em geral. Legal? Que domingão bom, hein? Gostaram? Comentem aí. Depois a gente vai sanar as luzes de vocês, vai responder aos pouquinhos, quem tiver. Juntos? Já pensando no segundo simulado? Então, tá bom. Quero o meu like, muito bom estar com vocês. Juntos sempre. Não esqueçam. Quem não tá no Gé, vai pro Gé que a semana promete. Muita revisão pra vocês. Beijo no coração. Bom restinho de domingo. Vamos juntos. Sempre. Porque trabalho não dá trabalho. Valeu!